E aí meu amigo, tá querendo comprar um novo PC Gamer, ou então trocar a sua placa de vídeo antiga, trocar o processador do seu computador atual, ou até mesmo um periférico, né, tá querendo comprar um mouse, um teclado, um monitor novo? Bem, se a resposta for sim, você com certeza já passou ou vai passar pela mesma dúvida que muitas pessoas têm quando vão comprar uma nova peça. Será que eu tô fazendo a compra certa? Será que é a peça atualizada? Será que eu tô fazendo um bom investimento no meu dinheiro? Bem, com certeza essa dúvida assombra muita gente quando vai comprar uma nova peça de computador. Mas, não se preocupe, meu nome é Gabriel Blink e hoje eu trago 10 dicas pra você que tá querendo comprar uma nova peça pro seu computador, ou mesmo um PC Gamer do zero. Olha, eu vou te falar que essas dicas, elas valem ouro, tanto para peças novas, quanto para peças usadas. E a primeira dica que já vale ouro é se você está atualizado do mercado do produto que você está comprando. Então, por exemplo, se você vai adquirir uma nova placa de vídeo, você tem que estar por dentro dos lançamentos das placas de vídeo. A NVIDIA, a AMD, agora a Intel chegando com as placas de vídeo dela, quais são as linhas de produtos que estão no mercado, quais foram as últimas que foram lançadas, as gerações. Entender um pouquinho dos produtos, exatamente, vai te ajudar a fazer uma compra atualizada. Pesquisar um pouquinho sobre as tecnologias dos produtos atuais, porque às vezes você vai comprar uma peça que já tem uma ou duas gerações antigas, mesmo sendo uma peça nova, mas que vai faltar um outro recurso, uma ou outra tecnologia, que pode ser muito útil para você. Então, é muito importante você acompanhar o mercado do hardware, exatamente, para que você saiba o que está comprando. Ah, Gabriel, mas eu não acompanho, nunca tive interesse. O que eu faço? Bem, então o que eu recomendo é que você estabilize um valor máximo que você pode gastar naquela peça ou naquele computador e comece a analisar os anúncios, seja em lojas famosas, né, ou em anúncios do Marketplace, caso você queira um computador usado, e com preços semelhantes e especifique exatamente quais são as peças que estão sendo colocadas nesses computadores, ou quais são os modelos das peças naquele valor que você colocou. E aí você começa a pesquisar esses modelos na internet, e aí você pesquisa, entra no site do fabricante, vê se aquele modelo é o mais recente ou se não é uma peça muito antiga, e aí com certeza, você sabendo o que é novo, o que não é, e as novidades do mercado, com certeza já é a primeira dica importantíssima na hora de comprar qualquer peça de computador, tá bom? E a segunda dica aqui já vai para você que está pensando em comprar um computador montado, do zero. Verifique muito bem quais são as peças que estão indo neste computador e pesquise elas na internet. Pesquise o processador e a placa de vídeo, aquele kit que está vindo junto com o computador que você quer comprar, pesquise ele, veja vídeos no YouTube, veja em fóruns, exatamente para ver se eles são compatíveis, para ver se ele não tem nenhum que está sobressaindo muito do que o outro, né? De nada adianta ter uma Ferrari com roda de fusca, então um precisa estar no mesmo nível do outro. O processador e a placa de vídeo, eles têm que estar no mesmo nível. E não só os dois, tá bom? Por exemplo, você está comprando um computador, que lá ele já vem montado, só que tem uma fonte muito potente para o setup que você está comprando. Então, às vezes, você está pagando a mais na fonte, sendo que vai ser uma coisa que você não vai utilizar. Então, principalmente para computadores montados, pesquise as peças individuais e faça comparativo para ver se elas não estão saindo muito do controle uma da outra, tá bom? Então, tem que estar sempre equilibrado. Agora, se você já está pensando em comprar uma peça de computador, seja ela uma placa de vídeo, um processador, um SSD, não importa, se é apenas uma nova peça que você já vai colocar no seu computador, que você já tem, é muito importante você se atentar à compatibilidade desses produtos com o seu hardware atual. Já cansei de ouvir pessoas com computadores muito antigos querendo colocar um SSD NVMe, só porque estava barato, mas a placa-mãe delas não é compatível. Então, você precisa estar ciente da peça que você tem atualmente e ver se ela é compatível com o equipamento que você está querendo comprar. Então, por exemplo, você está querendo colocar um watercooler no seu processador, você precisa ver se aquele watercooler tem o suporte ao soquete do seu processador. Até mesmo, se você está querendo trocar a placa de vídeo, por exemplo, tem que ver se a sua fonte que já tem no seu computador, se ela vai suportar esse upgrade de placa de vídeo. Então, você precisa analisar a compatibilidade das peças com o hardware que você já tem, tá bom? Então, essa é a terceira dica, muito importante para se atentar quando for comprar qualquer peça de computador. Agora, uma coisa que é importantíssima é que você procure análises de pessoas que usam aquele produto diariamente. Se você tem algum conhecido, fala com ele, peça o feedback dele sobre aquele produto. Por exemplo, você comprou um monitor novo, você está querendo comprar um monitor novo, né? Tem um colega seu que comprou aquele modelo de monitor, pergunta para ele como foi a experiência, como ele está se sentindo usando aquele monitor, se deu algum problema. Ou, ah, eu não conheço ninguém. Tudo bem, procura na internet vídeos, análises, reviews do produto que você está querendo comprar. Procure em fóruns, feedbacks de pessoas que têm aquele produto, que usam diariamente, porque existe, infelizmente, no mercado inteiro, tá? Não é só no PC Gamer, mas no mercado, como uma forma geral, existe um problema de, no começo, o produto funciona de uma forma e depois de algum tempo, ele funciona de outra forma, tá? E exatamente, eu estou falando isso em relação à confiabilidade do produto, né? Não necessariamente contra os efeitos, mas sobre o desempenho, se ele vai continuar mantendo aquele desempenho ao longo de todo o tempo que você vai estar utilizando, ou se depois de um ou dois anos, ele já vai mudar as características de uso. Então, é muito importante que você procure pessoas que usam aquele produto diariamente. Eu vou dar dois exemplos. Por que que isso é tão importante, tá? Você vai querer comprar um novo monitor, ok? Só que a sua única base de pesquisa vai ser vídeos, análises de pessoas que receberam monitor ou que recém compraram monitor, que fazem unboxing, que fazem primeiras impressões, ou que utilizaram monitor ali por uma semana e já dão a análise, o veredido final. Muitas vezes, esse tipo de experiência, ele não é o suficiente para que você possa ter uma prova ali do produto realmente, se ele vai te suprir. Porque, vamos ser bem sinceros, ninguém tem dinheiro a rodo aqui jogando pela janela que vai querer ficar trocando peça de computador a cada dois, três meses. Então, todo mundo quando compra uma peça, quer que ela dure um determinado período de tempo, seja seis meses, um ano, dois anos, dez anos, não sei, depende da peça, depende do objetivo de cada pessoa, não é mesmo? A partir do momento em que você compra o produto, você se torna usuário daquele produto. Vou voltar ao exemplo do monitor. Você vai estar usando aquele monitor diariamente para fazer as suas atividades, seja edição, seja gaming, seja qualquer coisa que seja, tá? Que você vai fazer no computador. Se existe uma pessoa que já tem esse produto há um ano, seis meses, que seja, às vezes é um produto recente, ele vai poder passar a experiência própria dele com aquela unidade, aquele modelo que ele comprou. E aí, caso ele seja, depois de quatro, cinco meses, começou a apresentar algum tipo de problema, mas eu consegui resolver dessa outra forma, eles lançaram uma atualização e parou de dar problema. Então, é importante que você procure esse feedback de pessoas reais que têm o produto e usam diariamente, tá bom? Então, muita atenção. Vale a pena perder um tempinho fazendo essa pesquisa exatamente para não ter o risco de comprar gato por lebre. Agora, a quinta dica é esteja à frente do seu tempo. Como assim? Calma que eu explico. Isso acontece muito quando você compra uma placa de vídeo ou então um processador. Você quer jogar os games da atualidade e você vai pesquisar, vai procurar quais são as peças que são boas para rodar aqueles games da atualidade, só que o orçamento está meio apertado e tudo mais e você compra aquela peça que roda no limite aquele game atual. O que vai acontecer? Daqui a algum tempinho, vão começar a lançar novos games, com novas tecnologias e aquele seu hardware que é novo não vai dar conta de rodar esses novos games exatamente porque você já comprou ele no limite para o objetivo que você queria. Você queria jogar os jogos lançamento, mas o hardware que você comprou ele é muito limitado. Então, daqui a pouquíssimo tempo você já vai começar a ter problemas muito sérios que muitas vezes vão inviabilizar você continuar jogando os games de lançamento e aí você vai ter que trocar esse hardware novamente, uma coisa que você comprou muitas vezes em menos de um ano de uso. Quando eu falo esteja à frente do seu tempo não estou falando para você comprar uma placa de vídeo high-end ou um processador top de linha apenas porque você quer que ele dure 2, 3 anos rodando tudo no Ultra porque muitas vezes nem mesmo as placas de vídeos high-end vão conseguir rodar tudo no Ultra. Vai tudo depender do mercado de games. Infelizmente está um pouquinho além do que a gente pode prever. Mas é importante que você esteja à frente do seu tempo no uso que você quer para o seu computador. Então, por exemplo se você quer atualmente ficar fazendo jogos competitivos CSGO, League of Legends Valorant que são jogos mais leves compre o hardware que rode esses jogos bem e que tem uma margem exatamente porque são jogos que são leves então daqui a 2, 3 anos praticamente esses jogos não vão ficar 2, 3 vezes mais pesados falando em processamento gráfico. Agora se você quer jogar games AAA lançamento você vai precisar sim fazer um investimento maior principalmente se você quiser jogar em resoluções um pouquinho maiores seja 2,5K ou 4K qual é a dica máxima? Estabeleça uma meta de gameplay que você quer ter hoje em dia vou usar um exemplo jogos AAA tudo no alto Full HD 60 fps eu não vou comprar um hardware se esse é o meu objetivo eu não vou comprar um hardware que vai rodar tudo isso cravado a 60 fps vou comprar um hardware que vai rodar um pouquinho a mais 80 85 porque eu sei que ao longo do tempo os jogos que vão ser lançados vão sendo naturalmente vão ficando um pouquinho mais pesados e aí meu hardware minha peça ela tem um pouquinho mais de longevidade então compra uma peça que tenha folga para que você não tenha que trocar essa peça tão cedo então próxima dica a sexta dica é uma dica básica para qualquer coisa que você vai comprar não só relacionada a hardware mas relacionada a qualquer coisa mesmo pesquise a loja que você está comprando veja se ela é confiável veja se ela tem principalmente canais de comunicação na internet se os funcionários ou os donos eles põem cara a tapa eles se apresentam eles têm uma rotatividade nas mídias sociais constante entre nas mídias sociais deles veja os comentários o que a galera está comentando ou se está tendo muita reclamação procure um pouquinho sobre as lojas exatamente para você entender se vale ou não a pena se é seguro ou não comprar naquela loja tá bom se for um anúncio em algum marketplace converse com o vendedor que está te vendendo o produto tire todas as suas dúvidas não compre tendo algum tipo de dúvida tire todas as suas dúvidas e se o vendedor não conseguir te responder alguma delas ou der uma resposta muito superficial desconfie ainda falando desse negócio de confiabilidade pesquise sobre a garantia do seu produto a maioria dos produtos aqui no Brasil eles têm de 3 meses que é por lei até 1 ano de garantia as grandes lojas e a maioria dos produtos de hardware eles dão 1 ano de garantia algumas peças tem mais do que 1 ano tem 2 tem 5 anos depende do tipo de produto então é muito importante que você pesquise quantos anos de garantia aquele seu produto tem porque muitas vezes digamos que você está comprando uma fonte de alimentação às vezes gastando 30, 40 reais a mais você vai comprar um outro modelo de fonte naquela mesma loja só que ela vai ter 2 anos a mais de garantia e acredite isso acontece mas não só a quantidade em tempo da garantia mas também a qualidade dela é importante você pesquisar como que funciona os RMAs da empresa que você está comprando ou da marca do produto que você está comprando muitas vezes parte da garantia é com a loja e parte já é diretamente com a empresa então pesquise como que essa empresa ou como que essa marca atende os clientes se eles têm canais de comunicação ativos para fazer o atendimento com o cliente se for possível pesquise o feedback de pessoas que necessitaram fazer o RMA com aquela loja ou com aquela marca específica ou até mesmo com aquele produto específico que você quer comprar exatamente porque a gente nunca sabe quando a gente vai precisar solicitar o RMA eu já tive que fazer o RMA já tive RMAs felizes e RMAs tristes nunca saindo prejuízo mas muitas vezes aquela dorzinha de cabeça é bem chata e você não quer passar por isso eu te garanto e aí está curtindo as dicas que eu estou dando aqui tenho certeza que elas vão ser muito úteis a próxima vez que você for comprar o seu próximo hardware mas espera aí que não acabou ainda só uma pequena pausa aqui para eu pedir o like deixa o seu like aqui nesse vídeo se inscreve aqui no canal porque eu vou estar trazendo muitos conteúdos estou sempre trazendo conteúdos aqui sobre o PC Gamer mundo hardware e tudo mais agora na oitava dica a gente vai falar sobre hardwares usados então da mesma forma que um hardware novo que você for comprar o hardware usado ele necessita de uma atenção redobrada em tudo que você for fazer então eu vou repetir e ser enfático pesquise muito o hardware usado porque o próprio nome já fala ele é usado e a partir do momento que ele está nesse estado de usado ele tem níveis de desgastes diferentes de uma peça nova então às vezes vão ter 5 pessoas vendendo o mesmo produto mas o hardware de cada uma dessas pessoas que estão vendendo ele está com um grau de durabilidade de conservação diferente um do outro e mais importante do que isso compare com hardwares novos às vezes você coloca um valor X que você pode gastar até tanto naquela peça e você encontra ela usada mas muitas vezes pelo mesmo valor você consegue encontrar um produto novo com desempenho extremamente similar se não for o mesmo ou até mais desempenho e o melhor com garantia então você precisa pesquisar e fazer muitos comparativos entre uma peça usada e uma peça nova tá bom? a nona dica ainda falando de PCs usados ou peças usadas que você vai comprar diretamente de terceiros é veja muito bem e analise as fotos do produto se tem alguma parte específica daquele produto que você não consegue ver no anúncio entre em contato com o vendedor e peça para que ele mostre as informações de preferência peça para ele gravar um vídeo mostrando a parte peça para ele se você consegue mostrar determinada parte do produto para eu ver como que está porque você precisa ter a garantia que aquele produto está em bom estado e se não estiver você precisa estar ciente de qual é a condição de uso daquele produto então muitas vezes os anúncios são feitos sempre buscando a melhor imagem a melhor foto mas muitas vezes a sujeira fica por debaixo do tapete e você quer ver a sujeira até porque você está comprando a casa uma analogia meio estranha mas é isso aí então questione peça imagens peça vídeos porque o dinheiro é seu e ele é muito importante você não pode gastar ele da forma errada tá bom? a décima dica serve para a vida inteira desconfie de preços muito baixos cara não existe milagre em lugar nenhum se uma peça nova custa R$5.000 e você está encontrando ela ser vendida por R$2.000 tem alguma coisa de errado e o que está errado eu não faço ideia cabe você pesquisar e investigar aquele anúncio seja uma loja vendendo ou seja uma pessoa vendendo em marketplace mas desconfie sempre desconfie de um preço muito abaixo de mercado existem promoções? existem mas 70% 80% de diferença do valor para uma outra loja é uma coisa rara de acontecer então você precisa ficar muito atento sobre isso muitas vezes essas questões de preço muito baixas também estão agregadas ali com prazo de entrega extremamente longo então pegue todas as dicas anteriores que eu falei pesquisa a loja procure a questão de garantias que tudo isso junto muitas vezes vai culminar para você chegar nessa décima dica e já tirar a conclusão na cara que não vai ser um bom negócio pesquisa sempre o melhor valor sempre mas desconfie de preços muito baixos bom e para finalizar o vídeo aqui vou dar uma dica bônus que é muito importante e você vai levar para a vida inteira confia que é acompanhe criadores de conteúdos que falam sobre hardware e pc gamer é isso mesmo existe uma coisa na vida que é a prática e o estudo você não vai aprender a falar francês se você for em apenas uma aula do curso você precisa ir em várias aulas ter uma constância aí sim você vai aprender a falar um novo idioma em pouquíssimo tempo não que eu saiba falar francês foi só o exemplo se hoje em dia você acha que o seu conhecimento em hardware e pc gamer ele é baixo e você precisa de ajuda de outras pessoas para decidir se aquela peça é boa ou não para você comece a acompanhar criadores de conteúdo porque em pouquíssimo tempo você já vai estar apto a começar a fazer suas próprias análises e claro contribuir com esse universo maravilhoso que é o mundo do hardware e do pc gamer mas você quer um exemplo o último vídeo que eu postei foi analisando alguns anúncios do facebook marketplace e lá eu dei algumas dicas e alguns detalhes que você precisa se atentar na hora de comprar ou anunciar um pc gamer usado em uma plataforma digital como é o facebook marketplace agora que você já assistiu esse vídeo e já tem essas 10 dicas essenciais faz o seguinte passa no vídeo que eu analiso os anúncios e eu tenho certeza que você mesmo sem eu dar veredito nenhum já vai começar a entender quais são os pontos que são válidos e que não são válidos naquele vídeo tá bom? muitíssimo obrigado pela sua presença e sua participação deixe aqui nos comentários qualquer dúvida que você tenha ou ideias para os próximos vídeos e eu te vejo na próxima um grande abraço tchau